Olá, meus delicinhas do YouTube, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar à luz da psicologia sobre por que será que o PC Siqueira gosta de ruivas. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação três links. O primeiro é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. O segundo é a fórmula da reconquista para você reconquistar o boy, que por algum motivo você perdeu. E a última fórmula alma para você, gato, conquistar aquela gatinha que você está afim. Rolou aí na internet ultimamente o furdunço, né, como o Tretaneus falaria, relacionado aí à preferência aí do PC Siqueira em relação às ruivas, né. E eu fiquei meio que de boca aberta, porque eu falei, gente, as pessoas realmente acreditam que o fato da gente gostar de outras pessoas seja algo racional. Pensa bem, você escolhe racionalmente com quem você se relaciona? Não! E nem precisa de psicologia para responder essa questão básica, na verdade. Os motivos pelos quais a gente se relaciona com as pessoas muitas vezes são inconscientes, aliás, muitas vezes, não, a maioria das vezes são inconscientes, e nem a gente sabe. Você, aí de casa, saberia me responder por que que fulano de tal só namora músico? Caramba, aquela menina só sai com um músico. O que será que acontece? Por que que ela faz isso? Existem vários motivos. Um dos motivos possíveis é que, por exemplo, vai, na infância dela, ela teve um contato musical, ela teve uma memória afetiva muito boa relacionada à música, às vezes ela teve um tio que era músico, e ela, inconscientemente, quando vê uma pessoa tocando bem o instrumento, aquilo de uma certa forma a atrai, porque a leva a um lugar onde ela foi muito feliz, onde ela teve memórias afetivas muito boas, entendeu? Ou seja, os motivos são inúmeros, não tem como a gente explicar aqui o porquê que uma pessoa gosta de loiras, o porquê que fulano só sai com negros. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que não é um processo lógico e racional. Quer ver? Tem muitas pessoas que na infância tiveram pais alcoólatras, e depois, quando elas ficam adultas, elas acabam se relacionando com homens alcoólatras. Aí você deve pensar, nossa, a mina teve pai alcoólatra, o pai batia na mãe, o pai chegava bêbado em casa, batendo no cachorro, derrubando tudo. Por que que essa mina foi namorar com um cara alcoólatra? Vai reviver, vai relembrar todos aqueles momentos. Só que, muitas vezes, isso ocorre de novo, o inconsciente, aquele fanfarrão, aquele que fala coisas e faz coisas que muitas vezes o nosso consciente não quer. Mas, para aquela mulher, aquele namorado alcoólatra, é um lugar comum pra ela. É um ambiente onde, de certa forma, ela conhece, entende? Onde ela se sente, assim, como que eu vou dizer? É isso, é um lugar comum pra ela mesmo. Porque ela passou a vida inteira revivendo essas sensações. Então, inconscientemente, ela tá buscando esses padrões comuns. Padrões, assim, que pra ela não são diferentes, são normais. A vida inteira ela viveu isso. Entende o que eu tô falando? Que, pra você, esse vídeo vai acabar e vai se resumir nisso. Ninguém tem que encher o saco de ninguém porque tá com, sei lá, asiático. Porque isso não depende da pessoa. As nossas escolhas em relação aos nossos relacionamentos são totalmente inconscientes. Por mais que você queira racionalizar muito isso, você não vai conseguir, tá? Mas, para você se conhecer melhor, você deve fazer análise, né? O autoconhecimento é fundamental. Não é porque você é uma futura psicóloga que eu tô falando isso, não. Mas isso vai te ajudar, não só nas suas relações amorosas, mas também em todas as suas relações, né? Porque quando você se autoconhece, é uma forma de você ter domínio próprio, de você ter saber sobre si mesmo. É algo fantástico, né? É algo muito poderoso. Porque você toma consciência de coisas que estavam ali, ó, adormecidas. Você vai saber o porquê que você gosta de ruivas. Porquê que você se atrai por loiras. Às vezes é tão interessante, tem pessoas, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, que acabam se casando com pessoas parecidas com os pais delas. Já percebeu? Começa a pensar nos casais que você conhece. Gente, muito interessante. Uh, é muito libertador, tá? Eu quero que você entenda isso. Não enche o saco de ninguém, nem do PC se queira. Deixa o povo ser feliz. Deixa o povo curtir ruivas. Aliás, eu tenho um vídeo aqui falando por que que os homens gostam de ruivas. Tem a questão do cabelo ser vermelho. O vermelho, ele chama muita atenção. É a cor, ó. Ó o vermelho. É a cor do amor, né? Chama visualmente a cor, inclusive, que atrai mais os homens. Os homens se sentem atraídos muito pela cor vermelha. Existem várias explicações nos nossos lábios. Eles são naturalmente vermelhos, avermelhados. A cor da sua vagina é vermelhinha. O pênis ali, a cabeça do pênis vermelho. O vermelho, sangue vermelho, né? O vermelho é muito forte, é poder. O vermelho é força. Quer sair poderosa aí? Põe um vestido vermelho. Põe um batom vermelho. Então, o vermelho, gente, é uma cor forte. A ruiva, um dos motivos... Eu vou deixar o vídeo aqui. Vai lá assistir. Mas eu vou falar isso porque eu gosto de falar. A ruiva, ela é rara, né? Você não vê muitas ruivas por aí, né? Até mesmo tingida. O povo geralmente... Então, quando você vê uma ruiva, também aquilo chama atenção, né, pô? Não é uma coisa tão comum. Ainda mais uma ruiva natural, por ser um fenômeno raro da natureza, atrai mesmo. Os homens têm um fetiche, muitas vezes. Também tem essa, né? Do fetiche por ruivas. Existem vários motivos. Esse é um deles. Assiste lá o vídeo que eu fiz com a Elinda e com a Praise em Wonderland. Que também são... Agora a Praise não é mais ruiva, né, amiga? Puts. Mas tá lá. Elas estavam ruivas na época. E é isso. Gostou deste vídeo? Eu espero que sim, né? Espero que você tenha gostado. Além de gostar, o que você pode fazer para me ajudar? Usar os seus dedinhos para deixar aquele like, compartilhar. Deixa aquele comentário. Você curte o quê? Ruiva? Morena? Loira? E aí? Queria ter a sorte do PC de pegar aquelas ruivas gatas que ele pega? Então é isso. Me siga lá nas redes sociais. Me siga nas redes sociais. Eu quero ver você lá comigo. Um beijão, um beijão, um beijão bem grande. Um beijo gigante. E até a próxima. Tchau.